A lei complementar trata-se apenas em relação à previdência e ajustar aquilo que já foi votado, sem pressa, sem nenhum tipo de atropelo. Os senhores deputados podem ficar tranquilos, nós iremos fazer o tempo certo. Mas é verdade que esse projeto não veio com regime de urgência. Vamos também falar em relação ao que foi dito aqui no auxílio-transporte. Em primeiro lugar, não vai ser retirado nenhum centavo do salário. Vamos deixar claro, a narrativa está errada, deputado Lentes. Não existe nenhuma possibilidade, e até legal, de se retirar salário de ninguém. O que existe, em função da pandemia, em função da queda brutal da arrecadação dos estados e dos municípios, eu falo aqui em nome do estado, aqui na Assembleia, é da possibilidade que está sendo estudada, prestem atenção, estudada, ainda não definida, de que seja feito um ajuste na questão do vale-transporte daqueles que estejam em casa, não utilizando o vale-transporte. E, repito, apenas está em estudo. Não existe nenhuma definição por parte do governo. Se já existisse, já traria para vocês. Mas eu quero repetir aqui, olhando no olho de cada deputado. A sociedade lá fora está cobrando de todos nós, que nós façamos a nossa parte, de um modo geral. O estado lá fora é cobrado por uma série de pessoas que não estão arrecadando, que não são conseguidos manter seus empregos. E, ao mesmo tempo, nós temos uma cobrança aqui de que nós mantenhamos o vale-transporte de alguns que não estão trabalhando. Portanto, é muito difícil. Agora, não está incorporado no salário, não. Para dizer depois que foi retirado o salário. Se for assim, nós já começamos mal a discussão. Eu quero me colocar à disposição, eu quero colaborar, como sempre fiz. Mas vamos colocar as coisas no devido lugar. Em relação à questão da pandemia, o fato concreto é que o STF decidiu que cada município, cada estado, tem o poder de tomar as decisões e achar melhor. O estado do Paraná tem sido muito prudente. O governador Natínio Júnior tem uma equipe que é capitaneada pela Secretaria do Estado da Saúde e tem sido até muito conservador na liberação de abertura de negócios aqui ou acolá. Se o senhor está fazendo, está fazendo com toda segurança, tranquilidade e garantia dentro dos parâmetros legais e, repito, em alguns momentos sendo cobrado por alguns setores por esse conservadorismo. E quero garantir para vocês que essas medidas, essa postura do governador vai seguir dessa forma. Retta, ouvindo principalmente a saúde. E em relação aos demais assuntos, quero afirmar a todos que acompanham a vida do governador. Obrigado, senhor governador. Ou sim, 30 segundos para concluir. O teste deu negativo para o coronavírus. Todos sabem que o governador esteve com o nosso ex-ministro Ricardo Barros, que esteve a doença. Nós já estamos felizes com a recuperação. Mas tanto ele como os demais secretários que estiveram presentes, espero que o nosso deputado Evandro, não sei se está participando também, e também possa estar sem nenhum tipo de complicação. Obrigado, gente. Um forte abraço a todos. Legenda Adriana Zanotto